meu irmão, e eu cheguei na mulher, e dei um tapa na mulher, e falei pra ela, e eu tinha um costume naquela época de falar um nome, sabe, eu não quero repeti-lo aqui, e chamei essa mulher desse nome, e falei, nossa, mas quanto tempo que eu não te vejo, aí a mulher virou pra mim e falou assim, eu não te conheço, e eu continuei insistindo, eu não parei por aí, eu falei assim, não, não se faça de engraçadinha, você me conhece sim, divina, como é que você não me conhece? E a mulher, moço, você está enganada, eu não te conheço, e eu insistia com a mulher, e eu insistia com a mulher, e o meu irmão me puxava, sabe, para com isso, para com isso, e eu querendo que a mulher falasse que era a mulher, mas não era, depois quando a mulher assiste, falou muito, que eu entendi, que eu vi que não era mulher, eu falei, dona, me desculpa, mas a pergunta que eu gostaria de fazer, que o Senhor me fez, é a seguinte, como fazemos para não ouvir de Jesus, sai de perto de mim, porque não te conheço no grande dia? Aquela mulher, praticamente ela me empurrava, mostra, não te conheço, sai de perto de mim, e como que nós podemos fazer? A pergunta para nós nessa manhã, é como que nós podemos fazer, para que no grande dia, o Senhor nos possa não dizer, afasta-te de mim, porque eu não te conheço? Mesmo nós estamos na casa do Senhor, pregando, cantando, fazendo a obra do Senhor, no grande dia, o Senhor pode virar para nós e dizer assim, afasta-te de mim, porque eu não te conheço. E o pastor junto compartilhou uma história, ele riu ali, mas semelhante a minha, tá? Ele só não pegou o frango igual eu peguei, mas ele fez também. Como que nós podemos fazer? E para poder responder essa pergunta, eu gostaria de começarmos na criação, na criação, quando o Senhor criou, o Senhor criou um lugar para poder colocar os seus filhos, criou um paraíso, criou um jardim, ali teria tudo o que nós necessitávamos, e o Senhor colocou os seus filhos, ali naquele lugar, e o Senhor deu tudo, aqui vocês não vão precisar se preocupar com nada, porque vocês terão de tudo neste lugar, era um lugar perfeito, para a criação dos filhos de Deus, o Senhor pensou em tudo, mas o homem, com a sua desobediência, desobedeceu ao Senhor. E o Senhor criou, como todos nós já conhecemos essa história, as crianças já conhecem essa história, criou uma árvore, que era a árvore da vida, e falou assim, sobre essa árvore, você não mexe nessa árvore, você pode usar de tudo que estiver aqui, mas nessa árvore, você não toca nessa árvore, e alguns historiadores falam assim, que nessa árvore, era uma árvore comum, nessa árvore não existia beleza, porque lá em Isaías fala que em Jesus, não havia nenhuma formosura, não havia beleza que atraísse, mas essa árvore atraiu, a desobediência, e a mulher é enganada pela serpente, sorrateiramente, pelo engano da serpente, e ela vai ali, e pega no fruto, porque ela achava que ela merecia, e muitas vezes nós achamos que nós merecemos, que nós precisamos, e a mulher é enganada, e ela come desse fruto, dessa árvore, e dá o seu grito de independência, aí começa o grito de independência do ser humano, ele dá o grito por liberdade, nós não queremos mais obedecer ao Senhor, nós não queremos obedecer a esse Deus, nós queremos viver da nossa maneira, da maneira em que nós achamos que é melhor, e neste momento começa o caos, eles estão expulsos do jardim, e agora eles vão lidar com as consequências daquilo que eles escolheram, todas as vezes que nós desobedecemos ao Senhor, e que nós escolhemos algo, que não está na direção de Deus, nós somos responsáveis pelas consequências daquilo que nós escolhemos, e agora eles teriam que dar, lidar com as consequências de tudo aquilo que eles escolheram, a mulher teria um parto com dores, e estaria sujeito ao seu marido, o homem teria que lavrar e do suor, do seu corpo, para se sustentar, essas seriam as consequências, um árduo trabalho, e o salário do pecado é a morte, o salário do pecado, da desobediência é a morte, e nós vemos ali, eles tem um filho, tem dois filhos, nós já conhecemos também essa história, e acontece ali o primeiro assassinato da história, um irmão mata o outro irmão, são as consequências das escolhas dos pais, não era para estar acontecendo isso, Caim mata Abel, logo Caim foge, Deus manda Caim para outra cidade, e ali é edificada a primeira cidade, não havia cidades, não havia nome, e Caim edifica ali, naquele lugar, a primeira cidade, que se chama Enoque. Pesquisando, alguns historiadores dizem, que Caim, tudo o que ele adquiriu, toda a riqueza que ele adquiriu, tudo o que ele possuía naquele lugar, era tudo a custa de falcatrua, passando as pessoas para trás, querendo tirar vantagem em cima das pessoas, a maldição era sobre ele, e tudo o que ele conquistou sobre aquela cidade, era tudo vindo através de maldição, era tudo por maldição. Mas Deus, no versículo em Gênesis, 3, 15. Pode colocar aí para mim? Porém a inimizade, entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ele ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Mas Deus faz uma promessa, apesar de todos os erros, apesar do caos que estava aquilo tudo ali, apesar de ter desobedecido as ordens de Deus, Deus lhe faz uma promessa, que daquela mulher, da descendência dela, sairia uma semente, que feriria a cabeça da serpente novamente. Que da descendência daquela mulher, sairia a redenção. Era o primeiro prenúncio de Jesus Cristo. Era o primeiro prenúncio. Apesar dos seus erros, apesar de você ter me desobedecido, em ti, de você, sairá um que vai salvar a humanidade. De você sairá um, que vai dar a redenção, que vai pagar pelo preço. E daquela mulher, saiu a semente. Após, Abel ter morrido, eles tiveram um grande desejo, novamente, de ter filhos. E tiveram mais filhos. E desses filhos, nasce sete. Um filho que eles colocaram o nome de sete. Esse era a semente. Dele sairia a linhagem. Dele seria a semente. Aquela semente que Deus prometeu. Desse filho agora, seria a semente. No capítulo 4, de Gênesis. Nós temos aí, é... A história que eu acabei de falar para vocês, de Caim matando Abel. Mas, igual o Eva, tem outro filho. E ele carrega a semente. No capítulo 5, é dedicado para mostrar a descendência de sete. A descendência de sete. No capítulo 5, nós vemos aí, a descendência de sete. O sete carregava o DNA daquele que traria Cristo ao mundo. O DNA de Jesus, que traria Jesus a este mundo, estava em sete. Em sua descendência. Em sua descendência. Mas, a terra, estava totalmente corrompida. Em todo o meio desse caos, havia uma corrupção. Havia uma multiplicação do pecado. O pecado havia tomado conta de toda a terra. Flávio José, no seu livro, História dos Hebreus, ele fala assim. Que no povo, havia um ardor. Um ardor por pecar. Eles somente não pecavam. Eles ardiam. O corpo deles ardiam, de desejo pelo pecado. Eles se corrompiam de tal modo. E eu fui ver o que era ardor. Ardor é um forte desejo incontrolável. Incontrolável. O mundo estava um caos. O mundo estava um caos. Tem alguns teólogos que falam assim. Que hoje não está ainda. Mas nós estamos caminhando para isso. Nós estamos caminhando para a mesma situação em que se encontrava o mundo nessa época. Um rabino messiânico, ele fala assim. Que segundo a tradição oral. Quando se casavam. Quando alguém se casava. Eles iam. Os homens iam até naquele casamento. E estrupavam o noivo e a noiva. Estrupavam o noivo e a noiva. Eles cometiam zoofilia. Sexo com os animais. Pedofilia. Tudo foi isso para eles. Era esse o contexto em que estava o mundo nessa época. Não existia um limite para eles. Não existia um limite. Mas existe um limite para a paciência de Deus. Existe um limite para a paciência de Deus. Os filhos de Deus. Eles se deitavam com as filhas dos homens. Os filhos de Deus. Eram os descendentes de sete. As filhas dos homens. Eram os descendentes de Caim. E diz que essas mulheres eram muito bonitas. Mas não eram as mulheres dos filhos dos homens que procuravam os filhos de Deus. Eram os filhos de Deus que procuravam essas mulheres. E eles apenas não se casavam com elas. Eles abusavam delas sexualmente. Eram os filhos de Deus que procuravam pelo pecado. Eles corriam atrás. E ali se começou uma mistura. Eles começaram a misturar a semente. Eles começaram a se misturar com o contexto que estava no mundo naquela época. Já não havia mais separação entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Todos eram iguais. Eles praticavam as mesmas coisas que os filhos dos homens praticavam. Será que existe algum contexto assim? Você se lembra de algo? Parece que no nosso meio também acontece, né? Não era só lá que aconteciam. Hoje os filhos de Deus também. Aqueles que se dizem cristãos. Já não há muita diferença. A gente não consegue ver a diferença entre eles. As coisas que eles praticavam antes. Quando eram do mundo. Continua sendo normal. Continua sendo normal. Continua praticando as mesmas coisas. Não há uma diferença. Não faz diferença. Se antes eu ia para a discoteca. E eu ia para as baladas da vida. Depois eu disse que aceitei Jesus. Mas eu continuo indo. Eu continuo realizando os mesmos atos que eu realizava antes. Eu continuo praticando as mesmas coisas. O meu linguajar continua sendo o mesmo. Vocês lembram que eu falei no começo que eu não queria repetir a palavra que eu falei para aquela mulher. Que eu conhecia ela. Porque eu tinha um linguajar muito depravado. Eu falava o que dava na minha cabeça. E não pensava. Mas hoje eu não posso continuar. Os meus hábitos, eles têm que ser mudados. Eles têm que ser renovados. Porque eu tenho que fazer a diferença. É a mim que Deus conta hoje. Se os meus atos continuam sendo o mesmo. Não vai haver diferença. Qual o sentido? Apenas uma organização social que eu frequento no domingo. E eu continuo praticando as mesmas coisas. Eu não vejo problema. Não existia. Eles não viam problema nisso. Os filhos de Deus não viam problema em si. Abusarem das filhas dos homens. E ali começou a toda depravação. Eles começaram a substituir o Criador pela criatura. Começaram a adorar astros. Qual o problema que tem em substituir o Criador pela criatura? Quando nós substituímos o Criador pela criatura, nós tiramos propósitos e valores. Nós tiramos propósitos. Nós perdemos propósitos e valores. E a decisão de Deus é destruir. É destruir a terra. A paciência de Deus chegou ao limite. O cálice da paciência de Deus transbordou. E a Bíblia fala que Deus se arrependeu. De ter criado o homem. Ele olha por aquilo tudo ali. E se entristece. Se entristece como um pai que se entristece pelo filho. Como um pai que chora pelo seu filho. Mas tem que corrigir. Quantas vezes nossos filhos tomam alguma decisão. E mesmo assim. Nós temos que corrigir. Às vezes nós não queremos. Mas nós temos que corrigir. E a Bíblia diz isso. O coração de Deus. O juízo de Deus. O coração de Deus não se entristeceu. Deus não quis destruir o mundo. Simplesmente porque. Aquele povo que ele tinha criado. Não estava fazendo o que ele queria. Os caprichos deles não. Porque estava tudo corrompido. E a paciência de Deus se esgota. Segunda crônica 16, 9. Segunda crônica 16, 9. Pois os olhos dos senhores estão atentos sobre toda a terra. Para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o coração. Nisso você. Vou cometer uma loucura. De agora em diante. Terá que enfrentar a guerra. Mas eu quero pegar só a pena. Não sei o primeiro. Pois os olhos dos senhores estão sobre a toda a terra. Para fortalecer aqueles que dedicam totalmente de coração. E nesse contexto. O Senhor encontra um homem. O Senhor encontra um homem que não havia se corrompido. O Senhor encontra um homem. Que carregava a semente dentro dele. O Senhor encontra um descendente de sete. E no meio desse contexto. O Senhor encontra um homem que não havia se corrompido. Diante de todo aquele caos. Diante do pecado. O Noé não havia se corrompido. No meio de todo esse caos. Alguém ainda fazia Deus sorrir. Será que nós fazemos Deus sorrir? Será que se o Senhor passar os olhos hoje. Sobre o mistério, fé e família. Já não vou falar de outros. Mas se o Senhor passar os olhos sobre nós aqui nessa manhã. O Senhor pode encontrar alguém. Que faça a Ele sorrir. O Senhor pode encontrar alguém. Que não se corrompeu. O Senhor pode encontrar em nós. Alguém. Que ama o Senhor de todo o coração. E o Senhor dá uma missão. Gênesis 6, 8. Gênesis 6, 8. Vou dar uma aceleradinha aqui. Porque senão... Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. O Senhor quer encontrar nessa manhã. Favor. O Senhor passa os olhos hoje sobre a terra. O Senhor passa os olhos sobre nós aqui nessa manhã. E o Senhor pode dizer. Eu encontrei favor sobre aqueles que estavam hoje ali no ministério fé e família. Esse é o desejo do coração de Deus. Encontrar alguém que seja obediente a Ele. Encontrar alguém que Ele possa contar com Ele. Pelo propósito que Ele tem. E envolvê-lo em uma missão. O Senhor envolveu Noé em uma missão. E o Senhor fala para Noé. Deus se agradou tanto de Noé. Que contou os segredos dEle para Noé. O que Ele tinha planejado. Olha, Noé. O mundo está um caos. Eu estou triste. Não é conjecturando. Noé pode ter falado. Senhor, mas o Senhor está triste. Por que o Senhor está triste? Todos se corromperam. Todos se corromperam. Mas eu quero te contar um segredo, Noé. Eu vou mandar juízo sobre essa terra. Eu vou acabar com tudo. E o Senhor contou para Noé todo o plano que Ele iria fazer. Qual a intimidade que nós temos com o Senhor para que Ele possa contar os planos dEle para nós? Será que o Senhor pode contar os planos que Ele tem para você? E além de contar, Ele pode contar com você para se engajar nessa missão? Comigo e com você, Ele pode contar conosco? Para engajarmos nessa missão de todo o coração? E vestimos a camisa? Será que é possível? Noé foi escolhido para herdar a terra. Ok. Beleza. Noé foi escolhido para herdar a terra. Mas o que que isso tem a ver comigo? Por que que você está falando isso? E por que que isso tem? O que que isso é importante para mim? Abra sua Bíblia para mim. Mateus 24, 38 a 39. Põe aí para mim por favor. Mateus 24. Por que que isso é importante hoje para mim? Você narrou toda a criação do mundo, você narrou a queda, você falou que Deus, que o povo se pecou, que o povo se prostituíram. E que veio um dilúvio sobre a terra. Mas o que que isso tem a ver comigo hoje? Pois, como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, vocês comem? Bebiam? Vocês bebem? Tem uns que bebem até demais, né? Mas, se casavam, se casam, ultimamente tiveram casamentos aqui, né? Né, pastorelinho? E se davam em casamento? Até o dia em que Noé entrou na arca. O juízo de Deus virá outra vez. Como era nos dias de Noé. As pessoas comiam, as pessoas bebiam. As pessoas festejavam. As pessoas não acreditavam naquilo. Isso que tem a ver conosco outra vez. Porque o juízo de Deus virá novamente. E a pergunta, aquela que eu fiz no início. Quando vi o juízo de Deus. Ele vai te empurrar? Ele vai me empurrar dizendo, eu não te conheço? Afasta-se de mim? Nós devemos estar nos preparados. Nós devemos estar conscientes do que nós estamos fazendo. Se nós estamos obedecendo a Deus ou não. Jesus disse, que o juízo de Deus virá novamente sobre a terra. E novamente os olhos do Senhor, contempla toda a terra. Para revelar-se a um tipo de pessoa. O Senhor não se vai se revelar como foram nos dias de Noé. A todos. O Senhor vai revelar a si um tipo de pessoa. E quem que é esse tipo de pessoa? São aqueles que obedecem ao Senhor. São aqueles que amam ao Senhor. É esse o tipo de pessoa que o Senhor vai se revelar. Você e eu, somos essa pessoa? E a pergunta é novamente a que eu fiz. Para dizer, não se afasta. Afasta-se de mim porque eu não te conheço. E a resposta está em Gênesis 6, 9. Noé andava com Deus. Para que o Senhor não possa te dizer. Igual aquela mulher me falou. Moço, eu não te conheço. Nós devemos andar com Deus. Andar e obedecer a Deus. Para que chegue no grande dia. Ele possa dizer. Entra para o gozo eterno. Gênesis 6, 9. 6, 9. Esse é o registro do descendente de Noé. Noé era um homem. E? Entre as pessoas da? Ele? Ele? Qual que é o segredo? Andar com Deus. O Senhor nos chama nessa manhã. A andar em obediência com Ele. Em andar em obediência com Ele. É simplesmente obedecer. E nós que complicamos as coisas. Nós somos uns seres complexos. Complexo é um dia você quer uma coisa. Outro dia você quer outra. Outro dia você quer outra. Outro dia você quer outra. Deus é simples. Ele nos chama simplesmente a obedecer. E andar com Ele. Ah, tudo bem. O que é andar com Deus? Talvez, né? Quando nós morrermos. Tem uma grande frase. Para poder colocar lá na lápide, né? Neto andava com Deus. Crêne andava com Deus. O que é que nós estamos deixando? Qual a mensagem que nós estamos deixando? Qual o tipo de mensagem que nós estamos deixando? Qual o tipo de mensagem que vão colocar lá? Ou que vão lembrar? Ou talvez vão, não vão nem lembrar. Não vão nem lembrar. Porque nós passamos tão insignificante. Não fazemos nada. Não obedecemos. Não andamos com Deus. E as pessoas nem lembrarão. Podem chorar um dia, dois. O parente chora um mês. Mas depois ele esquece também. Aqueles que vão herdar a próxima estação. São aqueles que obedecem a Deus. Mas o que é andar com Deus na minha vida hoje? O que é andar com Deus para você hoje? Andar com Deus é amar. Andar com Deus é amar. Sabe quantos anos Noé tinha quando Deus falou com ele sobre a arca? 500 anos. Noé tinha 500 anos quando o Senhor falou com ele. Eu vou destruir essa terra. Noé faz uma arca. E Noé sem se preocupar com o que seria. Noé não era engenheiro. Noé não era arquiteto. Noé não sabia o que era construir uma barca. Um barco. O barco era maior que um campo de futebol. Você imagina o tamanho desse barco para caber tudo isso lá dentro? Ele não se preocupou com os detalhes. Ele não se preocupou com as minúcias. Com aquele que ele não tinha controle. Nós nos preocupamos com aquilo que nós não temos controle. Em vez de você se preocupar com aquilo que você pode fazer. Você quer se preocupar com aquilo que Deus vai fazer. E não obedece porque não confia. Porque não confia. E Noé tinha 500 anos quando o Senhor chamou ele. Para fazer essa barca. E Noé amava o Senhor. Durante esse período para trás. Noé não cantava no louvor da igreja. Noé não pregava. Noé não trabalhava. E nada não fazia. Mas Noé amava o Senhor com a integridade do seu coração. Ele não amava o Senhor porque ele estava dentro da igreja. Porque ele fazia alguma coisa na obra. Ele não obedecia o Senhor porque ele pregava. Ele não obedecia o Senhor porque ele era diácono. Ele não obedecia o Senhor porque ele era presbítero. Ele não obedecia o Senhor porque ele era pastor. Ele não obedecia o Senhor porque ele levava a semente dentro dele. Ele amava o Senhor. Por isso que Noé obedecia ao Senhor, e obedecer ao Senhor é amar o Senhor, nós não somos capazes de obedecer quando nós não amamos, você me desculpa meu irmão, se você não obedece ao Senhor, você ainda não alcançou a plenitude do amor, você não ama o Senhor com a integridade do seu coração, porque aqueles que amam não obedecem, quem não ama o Senhor não é capaz de obedecer, porque as ordens às vezes não vai ser apenas para poder pegar aquela Bíblia ali para mim, o Senhor vai te mandar você fazer coisas extraordinárias, coisas que não passam na sua mente, passava na mente de Noé como era construir uma arca, não passava, e aqueles que não amam o Senhor não vai ser capaz de obedecer, porque vai achar difícil, é demasiadamente difícil para mim, eu não consigo Senhor é muito grande isso para mim, eu vou fazer da minha vontade, eu vou preocupar com os detalhes do que eu sei fazer ou às vezes eu vou cobrar de Deus, mas aonde que o Senhor vai tirar a madeira? E o prego? Existia prego? E o serrote? Quem vai me ajudar a carregar essa taba até lá para me fazer um trem desse tamanho? Quando nós não amamos o Senhor, nós não obedecemos e começamos a indagar, como que vai ser? Como que o Senhor vai fazer? Amar o Senhor e obedecer o Senhor não é uma questão de network, você tem o que eu quero, eu faço o que você quer Deus tem para mim dar algo, então eu vou fazer o que Ele quer para me receber aquilo, isso não é amar o Senhor Enoque viveu 365 anos E Deus levou Enoque Lá começa a narrar, fulano viveu tanto tempo, morreu Fulano viveu tanto tempo, morreu Fulano viveu tanto tempo Chega Enoque, Enoque viveu 365 anos e foi morar consigo Deus falou, Enoque você é muito bonitinho Né? Pastor Devani, eu te amei, você é muito bonitinho, muito fofinho, sua carequinha, vem e vai morar comigo Enoque foi morar com o Senhor Isso é amar a Deus Isso é amar a Deus Aqueles que amam e obedecem ao Senhor Vão morar com o Senhor Vão viver com o Senhor Né? E eu vi uma maneira Eu vou adiantar porque senão não fará bem Andar com Deus e obedecer a Deus é ouvir É ouvir a Deus Se nós não ouvimos o Senhor Nós não vamos obedecer Muitas vezes nós não ouvimos a Ele Não damos atenção para o que o Senhor está fazendo Noé, olha, ouviu o Senhor Primeiro ele amava o Senhor E ele obedecia E amar e obedecer ao Senhor é ouvir Coloca a mão no seu ouvido, ouvir Ouvir Aquele que ouve o Senhor O Senhor vai falar com ele O Senhor não falou com Noé Os planos que ele estava fazendo O Senhor não falou com Abraão Que iria destruir Sodoma e Gomorra Porque Abraão tinha um relacionamento Ouvir é ter relacionamento Você não pode ouvir ninguém Se você não tem um relacionamento com Ele Se você não estabelece um relacionamento Então para ouvir o Senhor Você tem que falar com Ele E muitas vezes a nossa maneira De falar com o Senhor Ela é tão Superficial Eu estava ouvindo Douglas Gonçalves Ele falando assim Que chegou uma época na vida dele Que ele estava falando com o Senhor Da maneira como ele pregava E ele teve que rever os conceitos Dele novamente Oh poderoso, amado, majestoso Senhor, glorioso Senhor Deus da glória Deus todo de potente De não sei o que E vai, 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 vai Uma intimidade Você não fala assim Eu não falo assim com outra pessoa Eu não falo assim com a Darlene Eu não chego lá e falo assim para ela Darlene, prepara um manjar maravilhoso Para mim que hoje eu quero me deliciar Na sua colinária Não, não é assim Não é assim, não é? Quando tem intimidade A nossa maneira de orar Revela a intimidade O grau de intimidade Que nós temos com o Senhor Talvez seria preciso você chegar E falar Senhor Hoje eu não estou bem Hoje eu não estou bem Hoje eu estou assim, assim, assim Hoje eu estou sentindo raiva do fulano O fulano fez isso, fez isso, fez isso E não gostei Eu até falei um negócio de passar Hoje eu fiquei azedo Fiquei azedo Falei Senhor, eu estou azedo Estou azedo Hoje eu estou azedo Senhor, eu tive inveja Eu tive inveja da pregação do outro lá Que foi melhor do que a minha Ele pregou melhor do que eu Isso é ter intimidade É contar para o Senhor O que você sente É contar para o Senhor E o Senhor A partir do momento que nós nos começamos A nos relacionar com o Senhor Nós vamos ouvir do Senhor Aquilo que Ele deseja Como que é obedecer? Talvez você não dá conta de obedecer Mas o Senhor Ele vai falar com você No que é que você tem que obedecer Mas para isso é preciso ouvir Coloca aí Se você tiver com a caneta Meta de vida Meta de vida Posso ouvir Meta de vida Ouvir o Senhor dizendo Posso ocultar alguma coisa do meu amigo? Posso ocultar alguma coisa do meu amigo? Será que o Senhor pode te dizer Eu posso ocultar alguma coisa do meu amigo Alexandre? Eu posso ocultar alguma coisa do meu amigo Jeová? Isso é meta de relacionamento É ouvir o Senhor Andar e obedecer a Deus é crer Não é vou destruir o mundo em água Faz um barco Ele amava Ele ouviu Agora ele tem que crer Nós amamos O Senhor Ouvimos E agora nós temos que crer Crer Naquilo que o Senhor Nos está falando Para poder fazer Noé Não estava perto do mar Não estava perto do mar Não havia chuva sobre a terra Não tinha nuvens no céu Como é que eu vou construir um barco? Se eu não sei o que é chuva Se não tem mar aqui Onde é que nós vamos enfiar esse barco? Mas Noé creu Creu Ele não se preocupou Ele acreditou naquilo que Deus estava falando Constrói um barco Noé Constrói uma arca E Noé construiu A arca Ele não olhou pelas circunstâncias Ele não olhou por aquilo que rodeava Eu quero te dizer nessa manhã meu irmão Faz aquilo que Deus está mandando você fazer Creia naquilo que Deus te falou Independente das circunstâncias Que está te rodeando Independente se você não ver nada Creia Que Deus fará Deus fará Nós precisamos crer Quem obedece ao Senhor Crê no que Ele falou Ele crê contra a lógica da sociedade A sociedade faz uma coisa Mas nós cremos naquilo que Deus falou Nós aprendemos Que nós não levamos desaforo pra casa Mas o Senhor nos fala Se te bater numa face Dá outra É contra a lógica Nós andamos contra A lógica do mundo Contra aquilo que a sociedade fala Isso é crer Segundo a Coríntios Fala assim Porque andamos por fé E não pelo que vemos Obedecer Andar e obedecer a Deus É fazer Ele ama Ele Ouve o Senhor Ele crê Mas agora é hora de fazer É hora de pôr a mão na massa Vê como diz a Avânia A Avânia fala Põe a mão na massa É hora de fazer Tiago ele afirma assim Que a fé sem obra É morta Não adianta nós termos tudo isso Mas se nós não fazemos nada Nós não nos engajamos No projeto que Deus tem Nós não engajamos Na obra do Senhor Nós não fazemos nada Pro Senhor Nós não realizamos nada Nós viemos no culto Sentamos Vamos embora E pronto E vida que segue Noé demorou 120 anos Construindo a barca 120 anos Ele investiu ali Todo o seu dinheiro A sua força Inteligência Família E tempo Todo o seu trabalho Era construir E armazenar Se você Se você Crer O Senhor Nos faz uma pergunta Dessa manhã Se você Crer Me mostra Aonde você tem investido O seu tempo Aonde você tem investido O seu dinheiro Aonde você tem investido A sua inteligência Aonde você tem investido A sua família A sua inteligência Ela tem te usado Para você poder Construir uma barca Para poder salvar A sua família Você tem levado A sua família Até Cristo Aonde você tem investido O seu tempo Aonde você passa A maioria do seu tempo O que você faz Com o seu tempo Noé andou com Deus E não Deus com Noé E muitas vezes Nós queremos Que Deus anda conosco Não nós Que andamos com Deus O Senhor Ele tem que se engajar No nosso projeto De vida Naquilo que nós Sonhamos Para nós Nós trazemos o Senhor E nós queremos Colocar ele dentro Do nosso projeto E não nós Entrarmos no projeto De Deus Aquele que ama E obedece ao Senhor Ele entra no projeto De Deus Ele vai andar com Deus E não é Deus Que vai andar com ele Ele vai fazer A vontade de Deus E não é Deus Que vai fazer A nossa vontade Porque nós cremos Porque nosso coração É inteiramente dele Se nosso coração É inteiramente dele Já não sou eu mais Quem manda no meu coração É o Senhor Quem manda no meu coração Já não sou eu Mas quem vive É Cristo Que vive em mim Esse é o projeto De Deus Mas isso não era mérito De Noé É graça Era a graça De Deus A semente Que estava nele A semente Que estava Em Noé Era a semente Que daria novamente Depois que destruísse A Jesus Cristo A Jesus Cristo Novamente Não é mérito seu Hoje você já não tem Mais a semente Porque a semente Já veio ao mundo É Jesus a semente Você tem Jesus Dentro de você Nós temos O Espírito Santo Dentro de nós É a graça De Deus O trabalho dele Foi proteger Aquilo que habitava nele Os que carregam A semente Não se misturam Antes de viver certo Noé Nasceu Certo Antes de obedecer Noé Nasceu certo Ele nasceu Da semente Da semente certa Foi aberto Uma oportunidade Para mim E para você Nascermos novamente Mas eu não consigo Obedecer Eu não consigo Fazer tudo isso Meu irmão Nessa manhã É aberto Uma oportunidade O ministério de louvão Pode subir É aberto Uma oportunidade Para mim E para você Nascermos novamente Noé Ele nasceu certo E hoje o Senhor Nos chama Novamente A nascer De novo Pedro disse Que Noé Era um anunciador Da justiça Só vai herdar Quem estiver Na arca Só vai salvar Só se salvou Quem estiver Na arca Os que estavam Na arca A arca demorou Sete dias Foi construída Todos entraram Dentro da arca E essa arca Ficou sete dias Aberta Sete dias Essa arca Ficou aberta Não foi Noé Que fechou A porta Da arca Foi o próprio Senhor Que fechou A arca O Senhor Nos fala Nessa manhã Ainda tem Oportunidade A arca É Jesus Cristo Está sendo Anunciado Deus tem Levantado Profetas Nesse lugar Que tem Falado Nesse altar Novamente Virá O juízo De Deus Sobre a terra Novamente Virá O juízo De Deus Aonde você Tem colocado A sua família Aonde você Tem se colocado Nós subimos Aqui E falamos Sobre obediência E nessa noite O Senhor Nessa manhã O Senhor Nos dá Uma oportunidade De obedecer O Senhor De entrarmos Nessa arca A arca Jesus Cristo O Senhor Nos convida A nascermos Novamente A porta Da arca Ela está Aberta A graça De Deus Ela está Aberta A um convite Para nós Nessa manhã A nos aproximarmos Do Senhor Para que quando Chegar O Senhor Ele possa dizer Entra Entra Para o gozo Eterno Entra Para o gozo Eterno Meu irmão O mundo Em que nós Estamos vivendo Isso tem que Nos entristecer Isso tem que Nos deixar Triste O pecado Ele tem que Nos deixar Triste Nós não Nos podemos Conformar Com a situação Nós não Podemos Viver De qualquer Maneira O Senhor Tem dado Oportunidades O Senhor Tem dado Oportunidades A cada Dia Adão Ele estava Vivo Até Lamec Pai de Noé Noé não Conheceu Adão Mas Adão Ele estava Vivo Até Lamec Você conta História Para os seus Filhos De como Era Você conta História Provavelmente Adão Contava Para eles Nós Vivíamos No jardim Não faltava Nada Nós Éramos Felizes Naquele Jardim E o povo Estava Corrompido Mas Adão Contava Para eles Foi a Desobediência Que nos Tirou Dali Foi a Desobediência Nós Desobedecemos Ao Senhor Por isso Que está Tudo Assim Não devemos Misturar A semente Nós temos Que nos Manter Firme Porque o Grande Dia Do Senhor Virá O Grande Dia Do Senhor Virá Será Será Como Abrir E Fechar De Olhos Você Pode Se Colocar De Pé Coloque-se De Pé Que Essa Palavra Ela Possa Produzir Fruto Na Sua Vida E Gerar Temor Gerar Temor Individualmente Como Ser Individual Ela Possa Gerar Temor Ela Possa Gerar Temor Como Igreja Do Senhor Do Senhor Em Nós Ela Possa Gerar Temor Como Nação Porque Se Nós Não Começar A Obedecer Ao Senhor Talvez Você Possa Sair Daqui Hoje E Dizer Assim Eu Vou Obedecer Ao Senhor Eu Vou Obedecer Ao Senhor Mas Na Primeira Você Não Vai Dar Com Porque Para Obedecer Ao Senhor É Preciso Nascer De Novo É Preciso Nascer Certo E Nascer Certo É Estar Em Cristo É Estar Em Cristo Jesus Esse É O Convite Dele Nessa Manhã Para Nós A Nascermos De Novo A Nos Rendermos Ao Senhor A Nos Rendermos Diante Do Senhor E Dizer Para O Senhor Senhor Eu Quero Te Obedecer Eu Quero Estar Eu Quero Ser Uma Pessoa Que Ouve O Senhor Eu Quero Te Amar De Todo Meu Coração Senhor Não Importa O Que Eu Vou Fazer Não Importa O Que Eu Esteja Fazendo Eu Eu Quero Eu Amo O Senhor Eu Creio Nos Teus Planos Para Minha Vida Eu Creio Nos Teus Planos Para Minha Casa Eu Creio Nos Teus Planos Para Minha Família Senhor Senhor Eu Vou Fazer Eu Vou Fazer Aquilo Que Sua Deseja Que Eu Faço Feche Seus Or Deixe O Espírito Santo Falar Com Você Deixe O Espírito Santo Falar Com Você Nessa Manhã Deixe Ele Te Visitar Deixe Ele Ministrar Na Sua Vida Hoje Esteja Sensível A Voz Do Senhor Esteja Sensível A Voz Do Se Você Não Est Sensível Vai Ser Apenas Um momento Segura Minha Mão Eu Sei Nunca Vai Soltar Tão Lindo É Cada Momento Entendeu Essa palavra E sabe Para O Senhor Vem Até Aqui Na Frente É Uma oportunidade Para O Senhor A Arca Está Aberta A Arca Não Fique No Se Vem Até Aqui Na Frente Nós Queremos Ministrar Sobre A Sua Vida Leva Me Ao O 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 Espírito Santo Move e no nosso meio, nessa manhã, Senhor, nós somos dependentes do Senhor, Pai, nós te amamos, Senhor, nós não somos nada sentidos, nós somos totalmente dependentes do Senhor, oh Espírito Santo, move sobre a tua igreja, nessa manhã, move sobre a tua igreja, Espírito Santo, visita cada um aqui nessa manhã, Senhor, Espírito Santo, só o Senhor pode convencer, só o Senhor pode convencer, Espírito Santo, muda aquilo que tem que ser mudado em nossas vidas, nos ensina a te obedecer, Espírito Santo, e vizinho, é fácil, me importar, que é o que o paz nos mundos, segura-me, amor, eu sei, nunca vai soltar, obrigado, pastor Neto, irmãos, a palavra foi ministrada, o Senhor falou com a igreja dele nesta manhã, eu quero fazer duas orações, se tem alguém aqui amanhã, desta manhã que o Espírito Santo falou com você, a primeira oração, você que um dia, desobedeceu o propósito do Senhor, você que um dia, desobedeceu a ordem do Senhor, você que um dia, desobedeceu algo, e isso trouxe uma consequência para a sua vida, nós queremos orar por você nesta manhã, se tem alguém aqui no nosso meio, que um dia você recebeu uma missão, você desobedeceu, nós queremos orar por você, nós queremos abençoar a sua vida, para quem eu julgo dessa, para quem eu julgo dessa,